Paz de Deus, irmãos! Paz de Deus! Estamos indo daqui a pouquinho pra promissão, viagem de última hora, né? Não sei se na casa de vocês é assim, mas olha a situação. Marcamos pra sair três horas, já é quase quatro horas, não saímos ainda. Se pra ir, tudo organizado, vai dessa forma, você imagina pra voltar, acho que não vai caber. Vou ter que ficar. Ainda tem que colocar o violão. Olha só, hoje com a Irmandade de Promissão, se Deus quiser, hoje mais tarde lá, um culto pra mocidade. Vamos estar junto com a mocidade lá, tá, irmão? Tá, Jéssica, ali o Sérgio Filipe, quase todo mundo pronto. Vamos cantar um hino pra Irmandade também, já na comunhão, pra já sair de uma comunhão santa, né? Pois essa vida só te faz chorar, mas Deus virá te libertar, te libertar. Nosso mundo quer te enganar, prender a tua alma pra não mais soltar. A ceia nas promessas do Senhor, que Ele te fará um vencedor. Mas Deus virá te libertar, te libertar. Eu te fez uma promessas do Senhor, que quando aqui na terra o mal tentar te derrubar. Eu, com os céus, enviaria uma nova alegria pra poder te levantar. Nosso mundo quer te enganar, prender a tua alma pra não mais soltar. Mas veia nas promessas do Senhor, que Ele te fará um vencedor. Mas Deus irá te levantar, te libertar. Deus te fez uma promessas do Senhor, que quando aqui na terra o mal tentar te derrubar. Deus nos céus enviaria uma nova alegria pra poder te levantar. Deus nos céus enviaria uma nova alegria pra poder te levantar. Deus nos céus enviaria uma nova alegria pra poder te levantar. Deus abençoe a todos, irmãos. A paz, Deus! Deus nos céus enviaria uma nova alegria pra poder te levantar. Deus nos céus enviaria uma nova alegria pra poder te levantar.